Boa tarde, está começando mais um boletim de notícias aqui do jornal Movimento Online, trazendo as últimas informações sobre o Estado do Espírito Santo, sobre o Brasil e também sobre o mundo. Continuamos a falar sobre o coronavírus para falar que nesta terça-feira a Prefeitura de Vitória, por meio do seu prefeito Luciano Rezende, divulgou a criação de um comitê de crise para acompanhar ainda mais de perto um possível avanço do número de casos do coronavírus aqui na capital Vitória. Algumas medidas já foram tomadas, como, por exemplo, a suspensão das aulas na rede municipal de ensino, a suspensão de eventos que necessitam da autorização da Prefeitura, além de servidores municipais que estão trabalhando de forma remota, ou seja, estão trabalhando de suas casas. Estão participando desse gabinete de crise as Secretarias de Saúde, de Educação, de Governo, de Gestão, de Planejamento e Comunicação, de Fazenda, Subsecretaria de Tecnologia da Informação, além da Procuradoria Geral do Município. E continuamos a falar sobre o coronavírus agora em âmbito nacional. Após a confirmação da primeira morte pelo novo coronavírus em São Paulo, com um senhor de 62 anos, outras quatro mortes que podem ter sido causadas pelo vírus estão sendo investigadas pelo governo de São Paulo. Ainda não há uma confirmação se essas pessoas morreram ou não pelo vírus. Agora, mudando um pouco de assunto, uma torcida organizada da Desportiva Clube de Cariacica, do Espírito Santo, divulgou em suas redes sociais fotos de seguranças utilizando armas de choque e também soco em inglês no último jogo contra o Rio Branco de Venda Nova, que aconteceu lá em Venda Nova, no estágio do time do Rio Branco. Essa publicação foi em forma de repúdio à atitude desses profissionais. Então, a equipe do Movimento Online chegou a entrar em contato com o Rio Branco de Venda Nova, que nos disse o seguinte, que condena veementemente esse tipo de atitude e já falou com esses profissionais que não poderão ser utilizados mais esse tipo de acessórios nos jogos. Então, essas são as últimas notícias aqui do nosso estado, do Brasil e também do mundo. Está ficando por aqui mais um boletim de notícias. Logo mais, tem mais informações em mais um boletim. Você pode acessar todas essas notícias no nosso portal www.movimentoonline.com.br. Eu sou o Daniel Marçal. A gente fica por aqui e até uma próxima.